A engenharia sugeriu que, num primeiro momento, fosse notificado o gestor para apresentar suas justificativas. Assim foi feito. Noutro momento, a própria engenharia sugeriu que deveria se fazer uma concessão de uma liminar, impedindo a homologação do certame. Por fim, o Estado apresentou uma argumentação de que o processo pararia e o Tribunal, depois de ouvindo o Ministério Público e a engenharia, o Tribunal permitiu com que até homologasse, mas em aspecto nenhum, fizesse a contratação. Então, o processo está na engenharia e eu estou aguardando a conclusão do estudo da engenharia para trazer o plenário. Ou seja, do relator, a dependência é apenas da manifestação da engenharia. Deixando bem claro que esta denúncia foi protocolada no tribunal por uma das empresas que se sentiu prejudicada.